A presidenta Dilma Rousseff viajou hoje para Joinville, em Santa Catarina, para participar do velório do senador Luiz Henrique da Silveira. O político catarinense morreu no último domingo após sofrer um infarto. Em nota, a presidenta lamentou a morte de Luiz Henrique e afirmou que o Brasil e Santa Catarina perdem um dos seus grandes filhos, um homem que tinha princípios democráticos. Além do senador, Luiz Henrique da Silveira foi prefeito de Joinville, deputado federal e estadual, ministro da Ciência e Tecnologia e também governador de Santa Catarina.